Como colocar engate na S10 2021 2.8 CDI Pela parte de baixo, é preso com dois parafusos a cada lado Onde já tem aqui essa ferragem De um lado e do outro Instalação de um modo tram molde Aqui vem o fio do farolete, entrada Aqui vem o fio do freio, entrada Aqui esse cinza Fio de seta, entrada Aqui tem a saída do módulo Saída do módulo que vai lá para essa tomada E aqui um vermelho Que vai até a bateria Instalação na S1044-2022 E aí